O efeito de dolly zoom, também conhecido como efeito vertigo, é uma técnica cinematográfica que cria uma ilusão de distorção da perspectiva, causando um efeito de desfoque no fundo enquanto o objeto em primeiro plano mantém sua aparência. O efeito foi originalmente criado pelo cineasta inglês Alfred Hitchcock em seu filme Vertigo, de 1958, daí o seu nome alternativo. A técnica é realizada através da combinação de um movimento de câmera para frente ou para trás, com um ajuste simultâneo de zoom na lente, criando assim o efeito de perspectiva distorcida. Para criar o efeito de dolly zoom na prática, a câmera é colocada em um dolly, um equipamento que permite que a câmera se mova para frente ou para trás em linha reta. Ao mesmo tempo, o zoom na lente da câmera é ajustado para manter o objeto em primeiro plano com o mesmo tamanho, enquanto o fundo é distorcido. O resultado é um efeito visual que pode criar uma sensação de desconforto ou desorientação no espectador, sendo frequentemente usado para criar tensão em cenas de suspense e terror. Desde sua criação, o efeito de dolly zoom tem sido usado em muitos filmes e se tornou uma técnica popular e reconhecida no cinema. Esse efeito tornou-se uma técnica cinematográfica popular e influente, e tem sido usado em vários filmes e produções desde então. Aqui estão alguns exemplos de filmes que utilizaram o efeito de Vertigo de maneira notável. Jaws, de 1975, o diretor Steven Spielberg usou o efeito de dolly zoom para enfatizar a reação do personagem de Roy Scheider, quando ele percebe pela primeira vez a ameaça do tubarão na praia. Goldfellas, de 1990, o diretor Martin Scorsese usou o efeito de dolly zoom em uma cena em que o personagem de rei liota percebe que está sendo seguido. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2001, o diretor Peter Jackson usou o efeito de dolly zoom em uma cena em que o personagem de Elijah Wood percebe a imensidão da torre de Barad-Dur. Requiem para um sonho, de 2000, o diretor Darren Aronofsky usou o efeito de dolly zoom em uma cena em que a personagem de Ellen Burstyn experimenta alucinações. Os Infiltrados, de 2006, o diretor Martin Scorsese usou o efeito de dolly zoom em uma cena em que os personagens de Matt Damon e Leonardo DiCaprio se encontram em um bar. Esses são só alguns filmes que utilizaram o efeito de dolly zoom de maneira notável. O efeito divertido continua a ser uma técnica popular em produções cinematográficas e pode ser usado para criar uma variedade de efeitos visuais e emocionais. Gostou do vídeo? Dê um like e deixe seu comentário ou dúvidas que possamos responder num vídeo futuro.